Mas vamos falar agora com Cláudia Manhães, ela que é especialista quando o assunto é moda. Olá, Hanna! Olá, pessoal! Tudo bom? Bem, hoje a gente vem assim com uma novidade rica, gostosa de se ver, porque são peças maravilhosas. Nós vamos falar pra quem tem ateliê, pra profissionais, né, da moda mesmo. Enfim, acabou de acontecer a Semana de Alta Costura Mundial. Eu fiz uma seleção pra que vocês possam ter uma noção do que é real. Porque nem sempre a alta costura quer dizer aquelas coisas exuberantes, né, que as pessoas usam na passarela. Bem, a gente vai começar com a Elissa Abbe, que é um dos melhores pra mim, que eu adoro, porque é discreto e, ao mesmo tempo, riquíssimo. Vocês estão vendo aí uma peça de corpo inteiro, né, num tom que é um tipo um salmão. E o detalhe é todo em cristais Swarovski e pétalas com o mesmo tecido. Lindo, né? Bom, seguindo, a gente vai ver um Valentino. É um gazar de seda pura floral e a parte de cima é em renda, com o mesmo estilo do floral de baixo da saia. Só colocar um top, alguma peça cor de pele por baixo, que fica parecendo que é transparente, mas não é transparente. Bom, seguindo, a gente vai agora pro Christian Dior. Uma peça inteira, saia e blusa de organza de seda pura, maravilhosa manga, gola e o bordado sem comentários, né, gente? Pra finalizar essa grande festa, né, gente? Vocês vão ver aí um Christian Dior também maravilhoso, com uma saia imensa, toda preguiada. E a parte de cima do vestido, toda com cristais, mini cristais Swarovski fazendo degradê. Bem, se vocês quiserem assistir, é no portal Fashion2B, que é voltado pra empresários. Ele é todo voltado pra confecções e pra lojas multimarcas. www.fashion2b.com.br Eu aguardo você. Um beijo grande e até a próxima! Obrigada, Cláudia Manhãs, e até a próxima!